SSS contra a Jovem Guarda, o filme inacabado de Roberto Carlos, agora! SSS contra a Jovem Guarda deveria ter sido o primeiro filme de Roberto Carlos, uma ideia de Sérgio Persson, um roteiro e um argumento de Jean-Claude Bernardet e Jô Soares, estava quase tudo pronto para que se tornasse realidade, imagens foram feitas, mas a gente vai ver ao longo do vídeo que algumas coisas aconteceram e que o vídeo não se tornou realidade. Marina Persson, filha de Sérgio Persson, produziu um documentário que se transformou em um DVD e ela fala sobre, dentre outras coisas, o filme SSS contra a Jovem Guarda, mostra as imagens que foram coletadas. No dia do aniversário de Roberto Carlos, uma grande festa foi feita e Sérgio Persson filmou aquele programa Jovem Guarda em homenagem ao Roberto Carlos. Ali seriam as primeiras cenas do filme. E são essas imagens, assim como as clássicas imagens dos arquivos da Record, que compõem tudo o que se tem hoje de Jovem Guarda na nossa memória e nos nossos arquivos. A ideia do filme, ela lembra um pouco o Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. Logo após uma apresentação, que seria essa apresentação da Jovem Guarda, Roberto Carlos seria sequestrado e depois seria desenvolvido todo o filme. Uma série de divergências aconteceram ao longo do processo criativo, ainda nas primeiras fases, e isso fez com que o filme fosse interrompido. Quem conta essa história é exatamente um dos roteiristas, o Jean-Claude Bernardet. O pessoal entra na cela, me pergunta como eu estou passando, estou passando bem, ele senta e me diz, vamos fazer um filme com o Roberto Carlos. Aí eu disse, mas você está completamente louco. Eu nem sabia quem era o Roberto Carlos. Aí ficou absolutamente escandalizado, que eu estava totalmente alienado, que o Roberto Carlos era o futuro. E que fazer um filme com o Roberto Carlos, que tivesse sucesso, seria um resultado que ajudaria muito a viabilizar a produção dos naves. Portanto, fechei os meus jornais e passamos a trabalhar o Roberto Carlos. Simonal, 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 rapaz. Então, fizemos o roteiro, o Jô Soares e eu, e no fim de cada semana, nos encontrávamos com o Persson e liamos o Jô Soares e eu, o que tínhamos escrito para o filme. Em geral, o Persson entrava num furor total, porque ele achava que não gostávamos do Roberto Carlos, que nos colocávamos numa posição de intelectuais superiores, e que só sabíamos fazer ironias e coisas desse tipo. Eu acho que ele exagerava um pouco, porque havia uma certa ironia, sim, mas não havia uma maldade. Essas sessões eram sessões longuíssimas, alucinadas. Imagina um roteiro em que dez pessoas opinavam, e sessões que eram constantemente interrompidas, porque eles acabavam de fazer o modelo de um sapato, então precisavam ter a... Bom, nos livrávamos do sapato, aí entrava um cinto, aí o Roberto não queria esse cinto, porque a fivela não era aquilo que ele tinha pensado, não era nada disso, passávamos duas horas sobre essa fivela, e aí voltávamos à cena. Bom, chegamos ao fim do roteiro, o roteiro foi inteiramente feito, fomos pagos profissionalmente, até o momento em que houve uma divergência sobre um cinto qualquer entre Roberto Carlos e a agência. Como todos os contratos tinham sido mal feitos, ou eventualmente até inexistentes, e tudo feito na base da palavra, Roberto Carlos disse, se não estão de acordo, tudo bem, me mando. E aí voltamos aos naves. O filme permanece e permanecerá eternamente inacabado, não dá mais para poder voltar a Jovem Guarda, para Roberto Carlos ser sequestrado, e ter o final que o roteiro previa. Porém, ficou-se o registro daquele momento histórico. Várias décadas depois, Erasmo Carlos esteve no programa do Jô Soares para lançar o seu novo álbum, e ao final, Jô Soares presenteou Erasmo Carlos com uma cópia do roteiro original do filme SS contra a Jovem Guarda. Jô Soares havia tirado cópia, encadernado, e feito uma cópia para o Erasmo, e uma cópia para o Roberto. E naquele momento, ali, ao vivo, ele fez a entrega presenteando o Erasmo com uma cópia do roteiro do filme SSS contra a Jovem Guarda. Vamos ver aqui. Erasmo! Erasmo, para mim, um dos momentos mais emocionantes nas várias entrevistas, várias visitas que você fez aqui, foi quando você me deu um roteiro perdido de um filme que acabou não sendo fake, até um jornalista da Folha me pediu para ler e escrever uma página, elogiando muito, e eu aproveitei para fazer o seguinte, ah, tipo, esse eu pego, eu mandei encadernar, está aqui, não, ficou. SSS contra a Jovem Guarda. Contra a Jovem Guarda, está aqui, né, eu fiz questão, ah, com, escrevi junto com Jean-Claude Bernardet, Luiz Sérgio Persson, argumento roteiro de Jô Soares, está aqui, e eu fiquei tão encantado que eu resolvi tirar uma cópia para você, está aqui, para o meu amigo Erasmo Carlos, obrigado pela memória resgatada. está aqui a cópia para você. Obrigado, cara, pô, obrigado. Imagina, obrigado a ele. Obrigado. E, eu fiz uma cópia também, aqui, para o meu amigo Roberto Carlos, nossa aventura quase realizada. Se um dia eu encontrar com ele, por acaso, aí eu dou para ele, mas ele vai ter que vir buscar. Está certo, isso mesmo. Não há hipótese. Isso mesmo. Mas ficou bonitinho, mas ficou? Ficou bonito, pô, obrigado, obrigado de novo. Para o meu amigo Erasmo Carlos, obrigado pela memória resgatada, Jô. Além do SSS contra a Jovem Guarda, um outro filme que também não teremos, é o quarto filme de Roberto Carlos, com a direção de Roberto Farias. Porque segundo Roberto Farias, o combinado com Roberto, era a produção de quatro filmes. E desses quatro, apenas três foram realizados. Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, Roberto Carlos e o Diamante Cor de Rosa, e Roberto Carlos a 300 km por hora. Oi, Roberto. Está me reconhecendo? Antigamente eu tinha cabelo preto e tal, agora meu cabelo está branco, mas já passou algum tempo também. Ele não se acha bom ator. Talvez até isso tenha sido a razão por nós não termos feito os outros dois filmes que estavam contratados. Bom, se você gostou do nosso vídeo, por favor, deixe o seu like, deixe a sua curtida, envia o nosso link para os amigos virem aqui no canal, assistir e curtir também. Se inscreva, comente, faça suas críticas, suas sugestões, e até uma próxima vez. Muito obrigado. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Amém. Amém.